Surfando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar, split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria, patra, família Tamo correndo atrás de melhoria Salve, salve, rapaziada, TNMC Pega o botão do agudo, manda ali quem pra nós Final épica, Nel vs. Killua Grande final e blá blá blá, vambora Que constante, enquanto eu olho no seu olho Enxerga a banda de sangue Sabendo muito bem o que é isso Eu vou adiante, pra nascer um fusquinha Mas morrer igual Gustavo Isso que interessa, aqui não Sabe que mandando a rima eu sempre sou cruel Esse cara é lá do rio Sabe que eu mando ligeiro Tiro o rio que hoje eu te bato Janeiro a janeiro, caralho Janeiro é janeiro Arrima água saladora Eu tô com uma tesoura, sou Eduardo Jardineiro Viva, você fala da minha cidade, meu mano Só que eu sou cabra da peste Cê lembra quando eu arranquei sua cabeça No meio da leste? Então, meu irmão, tá calado Isso já vem do passado Tá tranquilo, meu amigo Tô fazendo rima Não improvisar A lágrima esforre no olho Eu tô ouvindo O meu olho sangrando De tanto ver a sociedade Meu nosso escorrendo Coroa que ele me matou Coroa lá na leste O futuro já confirmou Foi buscar a cabeça Pensa logo, somando que lua Hoje o resto do corpo Volta pra buscar a sua É, isso é boa Entendeu? É, isso é boa Mas você não vai representar a metral Então você é o Indiana Jones Pode levar com a beira de cristal É, eu quero ver o que vai ter na sua estante O áudio, eu quero ver, ó Você falou que meu olho sangra Mas o vento tá no seu serpante Eu quero ver o áudio também, ó Você não vai representar a minha estante Eu vou colocar o seu bote na minha lareira Do lado de alto, um serpante Qualquer Eu quero ver o que vai ter ligado Eu falei que esse mano é um serpo Por isso que minha rima te deixa estigado Por isso ela pega no nervo Na verdade aqui eu sou sujeito homem Eu não sou o serpo Você acha que Deus é Minha ferramenta é o meu microfone E esse o cristal é o seu Só que a minha história Que vai ter sabor de mel Vai ter o sabor de mel Demorou que esse é o pang Mas pensa que chance também tem ligado É transformar na água e sangue Ele fez isso Pode ir pra meu mano Você sabe que essa tormenta Por isso que na minha quebrada Transforma o meu sofrimento e talento A verdade você é o babalogo Ele transformou água em vinho O sangue ele deu pra poder tomar o povo O sol era prima de reino Eu tô com o lado Nossa 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 Essa última resposta foi sinistra E ó Também vi que ele tinha errado Mas não pensei essa resposta não A resposta Quanta de regressiva Que lua é essa Não tá cheia Então Quanta o que planta Cuja o que semeia E como você falou de Jesus Diga clareia Hoje esse Judas Não senta na minha santa ceia E eu sou só de ceia Protejo minhas doze casas Se você for pássaro Vai ser um bombo sem asa E vai bater na trave A surra que você merecia Lá na outra fase Vai fazer sua ceia Mas arriba já caminha Mas santo é que está na mesa E se quem trampa é na coxinha Entendeu? Por isso ganha sem sequela Aquele mesmo que nasceu suor Pela sua favela Você é um papelado Eu também sou e não te ataco Por isso nós é forte Igual madeira de barraco Nossa Nossa Peguei minha bateria e te fiz um copinho de skate Então desce no rolo, hum, que, hum, hum Então desce, fazendo sua manobra, porque eu sei que cê não cresce Fiz em você igual eu fiz em compra E hoje eu te viro como se fosse argamassa Eu esqueci a rima e te matei na praça Se você esqueceu, ela não era tão fritada assim Por isso que no começo já premei de volta a frente Ele vai me derrubar, sabe que cê é lorota igual peixe Que acha que com a boca mata a minhoca Realmente esqueci uma rima, desculpa o pecado Depois eu mando lá minha redenção no juizado Cê nunca errou na vida, parabéns meu irmão Agora eu vou te dar sua folhinha de palastrão Aqui eu sigo o que melhor, é que falar pelo seu erro Já é outro erro por si só Legal, então só calma, mano, a rima é louca Se você falasse pra pensar e mandasse outra Vou mandar outra, cê não tá louca Cê falou de peixe, é você que morre pela boca Então meu mano, cê morre aqui e tu Você só entra o ego, parece até um pai azul Não parece um pai azul, sei que parece um manzol Essa é o sábio, é que eu sou muito oceano Com o zanzol Ae, o local, sabe que esse é de prate Oceano pra mim é o anzol Com problema de quem tá Terceiro round de pouca O que é que há, ele já atacou Você vai deixar Ae, o papo é fecho, eu não tô na rede Aqui é o vacilão Pela primeira vez hoje Vi um bingolão, tô com o Mike na mão Eu tô falando pra mim Sabe que agora é arte de improviso É porque eu nunca falo simpatia Tubarão também te mata Matando sorriso Matando sorriso, meu mano Cê deu um show de desconfiança Na outra fase, na topique demais A mó pindique na bona de dança Agora eu vou eficaz Você pode ser até o oceano Mas tá aí levou peixe grande Tipo, é que eu fui feliz Inclusive eu fata e as ordem na minha Fiz logo a baleia, jubais Cabida e fude uma lata de sardinha Pelo de uma lata de sardinha Pelo de uma lata de sardinha Meu rap de serão engolte O governo hoje em dia Pada com o trabalhador brasileiro Na verdade você é um arrombado Se ela daria, você é sardinha Mas não tem esclinha Se eu ver as sensação, mas paga O que é rima velha que funciona? Sendo de casa nunca fez milagre, eu fui buscar longe aqui, eu nunca me adoro Minha pecação não tem topo, não tem câmera, não tem nem luz Sabe né mano, que ela só tem uma pica, melhor que fela-se Jesus Eu te matei, não foi na sua, mas puta, hoje eu tô longe da minha Hoje eu tô longe da minha, meu mano, você beija a lona Eu tava dentro da barriga da baleia pra cumprir a promessa e reencarna Jonas É isso que você se garante, você é a baleia jubarte, mas a minha arte na mente se espante Talvez não, mas não é injusto que o Lua Bem acirrado lá atrás, interessante Fez uma volta ali que na minha mente foi meia-meia, sabe Você é 21, você é campeão A terceira volta ali não foi meia-meia, mas aí é falta de vista É o público foi todo no que Lua praticamente Tá ligado? Porque o Lua não teve nem palma, foi só grito O Bunel praticamente foi só palma, tá ligado? É, da hora, não achei injusto Mas eu, 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 minha opinião, eu acho que não vai levar essa batalha aí Sabe? Mas aí também é ponto de vista Se pra o round foi empatado, aí vai pra quem também foi melhor no round Tá ligado, zão? Bagulho doido Mal batalhão Puta que pariu, observação, independente de quem ganhou Mal batalhão Bagulho doido, muita punch É, do que se aquilo é embaçado, né? Todo mundo já sabe Rapaziada, veja a batalha, veja o que vocês acharam Tamo junto misturados, fazendo as crianças Comendo o bagulho topa, na gravada, aquele rét E a enorme tropa Deu!